Fala, fala, fala galerinha do YouTube, Tio Blogs tá na área, estamos aqui de novo no Home Ticon Tô mostrando pra vocês aqui um pouco da minha casa, nesse vídeo hoje eu vou mostrar pra vocês a compra da minha piscina e da minha lareira Eu vou tá construindo elas hoje, ainda não vai tá dando pra comprar o carro, mas eu vou tá fazendo outro vídeo E se vocês não viram o início da casa, eu mostrando tudo, como é lá dentro, eu vou tá botando o vídeo aí no card, vocês clicam e acessem, tá bom? E vocês que querem aprender a ganhar Robux, eu também vou tá deixando a playlist logo no final do vídeo, ensinando vocês a ganharem Robux Tudo bem? Você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like, ativa o sininho e deixa o seu comentário Quem quiser tá jogando com o Tio Blogs, é só adicionar, Tio Blogs, ok Olha, ela vem a Eloá, a Eloá vai ver aqui, eu, olha ela jogando, eita que festa Ela vai, ela vai soltar, uuuh, que lindo Vamos tá comprando agora aqui, ó Olha só, se prepara, se prepara pra piscina, pra gente nadar Se prepara, se prepara Eita Olha só, olha só, olha só Olha só, vamos nadar É, a água aqui é muito legal, né Não afogar não, é bem baixinho Que legal, pessoal Olha só Que legal, pessoal Não é que foi legal, pessoal? Vamos sair aqui, vamos tá comprando agora a lareira, tá A lareira, vou botar a lareira aqui Olha só, pessoal, a lareira Que bonitinho Senta aí, olha lá, do nosso lado Olha só Que legal, uuuh Que lindo O que é caro é colocar essa parte aqui, pessoal Tem uma parte do jardim aqui, que é 86 mil, tá E essa parte aqui Da estátua de ouro Que é exatamente 1 milhão 750 mil Mas vamos fazer o seguinte, pessoal Eu acho que Tá muito legal, né Tá muito bonito essa área, olha só Que área bonita Pessoal, vamos ali na casa da Lua Blocks Dá uma olhadinha na casa dela Ver o que que tá faltando ela fazer E é longe, a casa dela é longe, pessoal É muito longe Bora, Lua, que eu já tô na rua, tô indo lá Vamos lá na casa da Lua Blocks Olha, a pintura dela ficou diferente, né Essa aqui é a casinha da Lua Blocks Ela tá construindo agora Ela já comprou o carro Olha só o carro bonito Eu não posso entrar Entrei agora Vamos lá, Lua Dá uma volta pela cidade No próximo vídeo, pessoal Eu vou tá comprando o carro, tá Pra gente poder tá dando uma volta na cidade Vendo as coisas, tá Eu ainda não consegui comprar Mas olha como tá legal Olha como tá bonito, cara Que maravilhoso Não, não, não Vamos até lá no final Cuidado com o carro aí Cuidado com o outro carro Vou tá colocando, pessoal Uma cerejeira Na frente Na verdade é uma árvore de Sakura, né Na frente da casa Lua, vai no mato ali Que eu vou tá descobrindo o código Que eu vou tá passando pro pessoal Vai lá atrás da minha casa Por aí mesmo Por dentro do mato Por dentro do mato Entra pro mato aí Entra na grama aí É, vai pra parte de trás Que vai ver uma montanha Vai, entra por trás das casas mesmo Vai pra trás das casas Pro outro lado Pro outro lado O que 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 tá acontecendo Não, é na minha No meu lado Casa Tu não vai conseguir passar pra lá Vai ser muito difícil Passar por aí Ela não consegue Pessoal chegar lá É, pessoal Vou tá colocando a árvore A árvore lá Que a Eloá tá muito É muito barbeira Muito barbeira Muito barbeira A minha Que vai ter uma árvore Com código pra colocar E esse código Ele dá alguma coisa Eu só não descobri Qual é o número ainda Do código São quatro códigos Quem já tiver Esse código E souber Posta aí Nos comentários Pra gente tá Ganhando prêmio Se tu conseguir Lá pra trás Da minha casa A Eloá Por que que tu não Consegue dirigir A Eloá Só ia acelerar E ir pro lado Não conseguiu Sair de lá Só ia tu jogar Ir lá Pro final da casa Lá Pessoal Eu vou andando Que ela não consegue Chegar lá É bem aqui Essa aqui Que a gente tava Ó Aqui a gente colocou A piscina Colocamos tudinho Vou tá mostrando Pra vocês pessoal Onde fica Vocês estão vendo Essa montanha Que tá atrás Vai ter duas árvores Entre essas duas árvores Tem um painel Que é pra vocês Colocarem um código Ainda não descobri Qual é esse código Esse código Vocês vão tá Ganhando prêmio Vão tá ganhando Um prêmio Exclusivo Olha só Vocês estão vendo É nesse painel Aqui Eu não sei Vamos tentar Um Dois Três Quatro Não é Vou voltar Zero 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 Também não é Pessoal Quem sabe O código aí Deixa pra gente Aí Nos comentários Pessoal Vamos tá Voltando lá Na frente Vamos tá Colocando a nossa Árvore de Sakura Tá Vamos voltar Lá atrás Deixa eu só Transportar Que é mais rápido Tá Só é Perto Localização E casa Voltamos Eu acho que é uma casa Fechada Não pode Vamos aqui Ó Árvore Ela tá Quarenta e nove Mil e quatrocentos Pessoal Deixa eu só pegar mais Aqui Eu acho que vai dar O valor Ainda não Tá faltando mais Um valorzinho A gente tá pegando Aqui Quarenta e quatrocentos Vamos tá Completando aqui Quarenta e nove Quatrocentos Ó Quando você vai Nessa quest Aqui Ela mostra Aquela árvore Lá Vocês tão vendo Mas a gente não sabe Qual é o código Eu queria muito Descobrir o código E saber o que ganha Quando eu descobrir Eu vou fazer um vídeo Pra você estar Falando tudinho Deixa eu botar Aqui Vamos ver Agora já dá Pessoal Pra gente colocar Agora vai ficar Maravilhoso Pessoal Olha só Olha que coisa Linda Pessoal Uma árvore Maravilhosa Vamos tá colocando Um Eu acho Que é na frente Também Ele é Três de mil Deixa eu ver Se eu já tenho Valor aqui Eu acho que dá Pessoal Já Vamos colocar Ah tá aí É a cadeirinha É o banquinho Pessoal Que lindo Ali é o lago Pons 54 mil Vamos tá colocando Esse lagozinho Também Tá No dia que eu tiver O vídeo que eu vou fazer Agora vai ser Comprando o carro E colocando Esse lago Aqui na frente Da casa Tá bom Então esse foi o vídeo Quem gostou Deixa o seu like Se inscreve No canal E com aquele código Pra gente Coloca nos comentários Beleza E tchau Tchau